Olá, meus queridos amigos! Tenham todos um excepcional dia. Eu gostaria nesta manhã de não somente agradecer a Deus, mas eu gostaria de entregar a minha vida, a vida dos meus entes queridos, da minha família, dos meus amigos e do meu próximo. Entregar na mão de Deus, para que Deus possa continuar nos guardando, nos protegendo e nos abençoando. Eu queria que neste momento, sob um espírito de gratidão, você elevasse o seu pensamento a Deus e que nós venhamos fazer uma oração, uma simples oração, mas que com certeza irá chegar até os céus, irá chegar e irá ser recebida pelo nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, eu entrego a vida dos meus entes queridos, da minha família, dos meus amigos, do meu próximo, em Tuas mãos, meu Pai. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor permaneça sobre a nossa vida, que o Senhor continue nos abençoando como assim o Senhor tem feito na minha vida todos esses anos. Que o Senhor, de igual modo, faça na vida dessas pessoas que, neste momento, unem a sua fé, para que, neste momento, meu Pai, o Senhor venha receber a nossa oração. Então, meu Deus, abençoe o caminho dessas pessoas, abençoe a família dessas pessoas. Não permita, meu Pai, que essas pessoas saiam dessa oração da mesma forma, mas, pelo contrário, que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito e que, em nome de Jesus, meu Pai, esse dia seja um dia maravilhoso e que nós possamos, meu Pai, buscar cada dia uma melhora constante para que, em nome de Jesus, nós possamos glorificar o Teu Santo Nome e que o Teu Santo Nome seja glorificado sobre a nossa vida. Então, meu Deus, muito obrigado por tudo, por mais esse dia. E eu te peço, meu Pai, toca o Teu Espírito na vida de cada uma dessas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, tenham todos um excepcional dia. Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço.